Eu vou tomar vacina, quem não quiser que tome cloroquina Não vou passar vergonha, e quem quiser que escute esse pamonha Eu vou tomar vacina, quem não quiser que tome cloroquina Não vou passar vergonha, e quem quiser que escute esse pamonha Estou já com o braço esticado, como que amarrado pra tomar esse pico Se o vírus me pega e me agarra, vê com minha marra, como é que eu fico Não pico carnaval nem um ticão Eu vou tomar vacina, quem não quiser que tome cloroquina Não vou passar vergonha, e quem quiser que escute esse pamonha Eu vou tomar vacina, quem não quiser que tome cloroquina Não vou passar vergonha, e quem quiser que escute esse pamonha Estou já com o braço esticado, como que amarrado pra tomar esse pico Se o vírus me pega e me agarra, vê com minha marra, como é que eu fico Não pico carnaval nem um ticão Eu vou tomar vacina, não vou passar vergonha E quem quiser que escute esse pamonha Eu vou tomar vacina, não vou passar vergonha Estou já com o braço esticado, como que amarrado pra tomar esse pico Se o vírus me pega e me agarra, vê com minha marra, como é que eu fico Não pico carnaval nem um ticão Eu vou tomar vacina, quem não quiser que tome cloroquina Não vou passar vergonha, e quem quiser que escute esse pamonha Não pico carnaval nem um ticão